Na rua O filho está-lhe a ligar Olá, mexica, como está o meu filhinho Joaquim? Aí responde a velha com voz de mar Jogando à bola aquele ruim Sentada na poltrona lá falava à sua mãe Morava numa zona lá para os gelados de Belém Sentada na poltrona lá falava à sua mãe Oh filho, acordaste agora A tua mãe chica morena A velha de repente chora Bebeu uma garrafa pequena Ai, oh mãe, já te meteu no vinho? Você é uma preta teimosa Está calado, oh meu filho Que esta vinha é tão gostosa Sentada na poltrona lá falava à sua mãe Morava numa zona lá para os gelados de Belém Sentada na poltrona lá falava à sua mãe Música 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 Música